Como você faz para jogar fora os remédios que tem em casa? Esse foi um dos pontos discutidos na oficina Descarte de Resíduos de Saúde que aconteceu na UNB. O encontro deixou um alerta sobre os perigos de depositar em locais errados um medicamento vencido ou um material infectado. Para criar soluções, representantes de diferentes áreas estiveram reunidos. E o SLU nos convidou para poder sediar esse evento que na verdade é uma capacitação sobre o descarte adequado de resíduos de saúde envolvendo vários entes. Então hoje a gente tem aqui a GFIS, a gente tem a SLU, a gente tem catadores de resíduos sólidos. Nós temos a academia, a universidade, alunos de graduação em saúde, IBRAM, Visa, ou seja, vários órgãos que estão diretamente ligados ao controle desses resíduos para que a gente possa mudar essa lógica tão deprimente que está acontecendo hoje na nossa realidade. No Brasil, são produzidas cerca de 10 mil toneladas de resíduos de medicamentos por ano. Ainda não há uma forma adequada de descartar esses produtos. A expectativa é de que em breve haja uma normatização das formas de como todos os resíduos de saúde são jogados fora. A destinação incorreta dos resíduos de saúde gera problemas graves, principalmente para os catadores de lixo, que podem entrar em contato com o material infectado. O Gilmar é catador há 20 anos e de lá para cá conta que já viu de tudo. Sobre o resíduo de hospitalar, muita coisa mudou. A gente não pode falar que nada melhorou que melhorou. Eu presenciei muitas vezes criança morta, perna, braço, barriga. Então, alguns órgãos, alguns pedaços de órgãos no lixo. Comum, para nós era comum. Vamos colocar aí há 20 anos atrás. Para nós era comum. Então, isso no decorrer da caminhada, do trabalho, tanto do governo junto com a população, isso foi mudando. Isso foi mudando muito. Então, na verdade, a gente não pode jogá-los nem no vaso sanitário, nem na pia e nem no nosso lixo comum, porque isso vai para o aterro e para as esteiras dos catadores. Nós temos que separar esse medicamento vencido e se eu sou um doente crônico e uso agulhas, seringas injetáveis, eu separo e posso levar nos postos de saúde do governo ou nas farmácias credenciadas. Gilmar lembra que uma cidade limpa é feita com a colaboração de todos. Separe, acredita, tanto no governo, acredita nos órgãos competentes, porque a gente fazendo isso, a gente vai mudar mais o nosso meio ambiente. Eu tenho certeza que não é para nós, não. Pode ser para os nossos netos, eu não sei se é para os nossos bisnetos, então não sei, eu só sei que alguém vai viver melhor a gente plantando essa semente hoje.